E aí DJ, sabe o que é que ela faz? Ela liga pra mim todo dia querendo marcar um esquema comigo Mas eu já falei pra ela que eu sou comprometido Ela disse que não tem ciúme, que minha mulher não precisa saber É só uma pentada, é só uma socada e deixa o resto acontecer É uma pentada e uma socada, uma pentada e uma socada Pro clima fica quente É só, é só, é só, é só socada, embrasada Socada, 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 embrasada Uma pentada e uma socada, uma pentada e uma socada Pro clima fica quente, é só socada, embrasada Vem com o Rodrigo, mulher Me dá uma pentada, tá pra campo, uma pentada É uma pentada e uma socada Pro clima fica aqui É só socada e embrasada Uma pentada e uma socada Uma pentada e uma socada Pro clima fica quente É só socada e embrasada Vem com o Rodrigo, mulher É só socada e uma pentada E aí, DJ, sabe o que é que ela faz? Ela liga pra mim todo dia Querendo marcar um esquema comigo Mas eu já falei pra ela Que eu sou comprometido Ela disse que não tem ciúme Que minha mulher não precisa saber É só uma pentada, é só uma socada E deixa o resto acontecer É uma pentada e uma socada Uma pentada e uma socada Pro clima fica aqui É só socada, é só socada, é só socada Embrasada, socada, socada, socada Uma pentada e uma socada Uma pentada e uma socada Pro clima fica quente É só socada e embrasada Vem com o Rodrigo, mulher 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 É só socada, é só socada Socada e embrasada Uma pentada e uma socada Uma pentada e uma socada Pro clima fica quente É só socada e embrasada Vem com o Rodrigo, mulher Vem com o Rodrigo, mulher